Mas sempre vai ter aquele, como que você mistura as coisas, não mistura, eu faço uma fusão. Tudo que é bom e belo vai ser utilizado ali dentro. Salve meus irmãos, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar, as informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo. Olha, e não se esquece de mim, hein? Acesse nosso canal Casa Nossa Senhora do Rosário, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais. E bom vídeo a todos. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Hoje mais uma vez aqui com vocês, trazendo o Fernando. O Fernando que estava muito corrido, está sem gravagem aqui comigo já faz um tempo. E hoje ele veio aqui para dar continuidade ao que aconteceu na última live. Fazer um papo sobre umbanda, nós vamos bater um pouco mais, de uma forma, um papo um pouco mais aprofundado do que foi falado na live, com uma variedade um pouco maior. Nós vamos falar algumas coisas sobre os tipos de umbanda, que algumas delas praticam e outras não. Fernando, meu irmão, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Finalmente apareci aqui no programa. Estava muito corrido para mim. Está corrido para o João, está corrido para todo mundo, né, João? Difícil a gente conseguir se reunir. Eu falei para o João, olha, hoje nós vamos ter que gravar aqui na minha sala, na minha copa, na verdade, porque no quarto de atendimento é impossível ficar, porque lá é quente demais. Eu estou de frente para o jardim, então, assim, não há ventilador, não há ar condicional, aliás, ar condicionado que aguente, né? E aí eu tive que ficar no lugar mais fresquinho, porque aqui em São Paulo está quente demais, quase que eu desisto de fazer a live. Né, João? Aí está quente, imagina aqui no Rio. Nossa Senhora, nossa Senhora. Ah, eu queria lembrar, João, a gente não tinha comentado, lembrando que eu saio de férias, então as pessoas que tiveram que me procurar, eu consigo fazer leituras, né, de gúzios, cartas, fazer até ebós, até mais ou menos a 4 de, melhor, até o dia 3 de dezembro, porque dia 7 eu vou viajar. Eu só volto no ano novo e volto a atender a partir do dia 6 de janeiro. Então, quem tiver que fazer consultas, ebós, agora, para esse mês de novembro, em dezembro eu não consigo fazer. Vou lá para a Friaca, um pouco, e tem trabalho para fazer lá também. Beleza, Fê, beleza. Vamos começar assim, vamos dar uma ideia da Umbanda que a gente faz, a Umbanda que a gente faz, eu acredito que eu posso falar por você também, é uma Umbanda muito própria, que a gente somou conhecimento do que a gente tem da nossa estrada dentro da Umbanda, conhecimento do candomblé, da espiritualidade e da magia, que nós temos como bagagem, e trouxemos tudo isso da forma que nós cultuamos e praticamos a nossa Umbanda, de uma forma sadia, figura, e que é o nosso sagrado. Existem culturas que, por exemplo, não aceitam um jogo de bússia que a gente faz. Existem culturas que dentro de um Umbandista não praticam uma mesa radiônica. Então, às vezes isso pode gerar alguma confusão pela falta de informação, porque espiritualidade é uma coisa abrangente e livre. Tanto que existem vários tipos de Umbanda cruzada, quer dizer o quê? Eu sou uma Umbanda, mas tem o conhecimento de uma determinada linha? Sim. Eu acho que todo mundo... Bom, você teve seu pezinho no candomblé também, né, João? Então, assim... E não foi pouco tempo que eu também fiquei. Então, a gente aprende... e quando a gente aprende a ritualística, aprende o que tem que ser aprendido, mas quando é hora de mudar, eu preferia ficar na Umbanda hoje. E, assim, eu consigo cultuar os meus orixás, eu consigo cultuar os meus guias, e, inclusive, agora eu estou com uma influência muito grande de santeria. Então, eu quero... como eu sou universalista, eu não tenho problema nenhum em somar o conhecimento do candomblé, o conhecimento das práticas de Umbanda, ver o que é melhor para mim, o que é melhor para o trabalho. O pessoal pergunta muito para mim, você faz matança? Não, eu não faço matança. O jogo de busos precisa de matança? O meu come uma vez por ano. Então, assim, se a pergunta é essa, sim. Ele tem uma ritualística, onde eu levo em um lugar específico, onde é feito a mata-se um galo, uma galinha, um ibi, e, aí, ele come uma vez por ano. Às vezes, as pessoas me perguntam, ah, você vai fazer jogo essa semana? Os busos também descansam, eles ficam no mel, eles descansam, pegam o sereno, para pegar força. Então, eu tenho que seguir o máximo possível dentro da ritualística, tenho os meus fundamentos de Exu, cultu, Exu orixá e cultu, Exu catiço. São as duas forças que eu quero... porque Exu catiço, na verdade, é igum, do ponto de vista do candomblé, é igum. Tudo que é espírito é igum. Então, a Umbanda, a minha Umbanda, a nossa Umbanda, une essa força do orixá e a força das entidades também. E não tenho críticas a fazer aos outros. Eu tenho, inclusive, elogios a fazer, por exemplo, agora eu estou chegando ao culto de Ifá, já faz uns 10 anos, né, no Brasil. Inclusive, um deles, que é o Baba King, ele foi meu professor de Urubá, há muitos anos atrás, eu tinha 20 anos, faz 30 anos, 31 anos isso aí, lá na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas. E ele era professor de Urubá, ele não era babá ainda. Eu tive aula com ele também. É, você falou lá também. Então, ele está abrindo mais, inclusive, existe todo um conto de que somente mulheres podem praticar o culto das Iás, né, e na verdade, eu tenho o meu respeito, eu me levanto, eu faço uma reverência, mas os homens também podem fazer. É uma coisa que no Brasil, fala assim, só as mulheres podem fazer. Não, existe uma forma específica que o homem pode cultuar, porque elas são as mães sagradas, mas, especificamente, elas gostam mais das mulheres do que os homens, porque as mulheres são ligadas à energia do sagrado feminino. Mas nós temos formas também de cultuar as Iás, não quizilando, né, nesse caso. Então, assim, a gente une todos os conhecimentos, não tem proibições. Algumas quizilas, alguns oros, aí a gente evita de fazer por respeito ao culto original do orixá, né, mas a nossa Umbanda é uma Umbanda aberta, eu diria. Eu concordo com você, por exemplo, na questão do fundamento do búzio, eu não uso galo, uso ibi, e também utilizo a erva sete sangrias. No caso da Ziamin, pelo meu estudo que eu aprendi, pode ser cultuado de várias formas, e alguns homens, dependendo dos seus odus, eles podem fazer um culto mais acentuado, mas, por exemplo, eu, o meu culto a elas, é principalmente por causa do búzio, e da forma funfum. E você pode ser filho de Oxóssi, filho de Oxóssi, filho de Oxum. Então, são questões que, com a experiência, com o estudo, a vivência, vai se ganhando bagagem, entendimento, para você poder agregar. Diferente do que eu começar, um culto, de começar um estudo, e querer abraçar o mundo com as pernas, sem ter o conhecimento de tal. Eu vou te dar um exemplo. na Umbanda, não se conhece muito, a Umbanda, pelo menos na Umbanda, de onde eu vim, ninguém sabe o que é um leguá. Que o leguá, ele é cultuado no Brasil, mas ele é cultuado também na pandemia. Eu fiz o meu, essa semana. Muito cultuado no espiritismo, na espiritualidade caribenha, tudo, no México. Então, o leguá, ele tem uma conexão muito grande com o Barajalú. Quase que o sincretismo, porque da forma que eu entendo, seria uma energia tão próxima com um sincretismo. Para mim é o mesmo, Barajalú no Rio Grande do Sul. Eu cultuo ele dessa forma e não tenho do que me arrepender. Sim, para mim é exatamente o mesmo. E eu só comecei a entender melhor a entidade Exumirim, que é um, que não é, ou é encantado, ou então é espírito, mas, assim, a energia do infantil dentro do sagrado na energia de Exu, quando eu comecei a entender Exumirim, quando eu entendi leguá e quando eu entendi Barajalú. E eu cultuo nesta forma, na forma infantil. Inclusive, eu tive uma pergunta muito interessante na festa de Ere, deve ter sido alguém no Kardecismo que perguntou. Por que os espíritos têm que vir sobre a forma infantil, sendo que muitas vezes eles nem são crianças, eles foram adultos? Aí eu vou te responder uma coisa. Por que é que os frades, os freios capuchinhos lá em Praga, aliás, eu fui na igreja, né, porque eu sou devoto menino Jesus de Praga. Por que é que eles criaram o culto ao menino Jesus de Praga? Por que é que tem o culto ao menino Jesus que está no colo de São Benedito, no colo de Santo Antônio, que está na... tem o divino Nino, também da Colômbia, no México também, eles cultuam Jesus. Ah, no Peru, nós temos o Nino Emanuelito, que eu já mostrei para vocês. É o próprio Jesus criança. Se você prefere cultuar a sua divindade, aí vamos entender, como criança, como adulto, ou como crucificado, é a sua conexão com a divindade. Eu não gosto de olhar para Jesus e lembrar de cruz. Eu não gosto de lembrar do momento... porque se ele era divino de criança, adulto e mais adulto, dos seus 40 anos, eu não... porque dizem que foi às 33, eu acredito que foi às 40, por umas continhas que a gente fez outro dia aqui. Mas... você cultua da forma que você quer, e eu prefiro olhar Jesus na sua forma mais branda, né, antes, como ele já era divino, crescia em graça e divindade. Então, as crianças, os herês, para nós, é um espírito que pode ser um adulto, mas se manifesta com criança, porque o meu coração é criança. Eu sou um exemplo disso, eu sou uma criança, véia, né? Às vezes, algumas pessoas têm uma dificuldade de entendimento, e sim, o falar de criança é a mesma coisa que falar de pureza. Sim. Falar de uma certa... Sabe quando a criança fala alguma coisa que eu não devia ter falado, mas é a verdade daquele momento? Isso é o que eu... Eu acredito que eu tenho pregado muito nos atendimentos e aqui no canal, que é você, desde fazer a sua oração e fazer o seu trabalho, fazer em verdade. Fazer em verdade e fazer em pureza. Potencializar o que você está fazendo. e os ensinamentos que vêm das outras culturas... Ah, eu não aceito. A partir do momento que você não aceita o ensinamento de uma cultura diferente entrar na sua, problema nenhum. Você é feliz fazendo aquilo. Aquele conhecimento, ele vai agregar para uma pessoa que tem uma aceitação e entende o que está entrando. Pode não agregar para quem não tem aceitação e não entende o que está sendo colocado. Por isso que existem hoje várias Umbandas. Cruzada Nagoa, Jeje, Gueto, Angola são conhecimentos das nações de Candomblé que fizeram, digamos assim, deram os primeiros passos para o nascimento de uma Umbanda. Da forma que nós entendemos, não é, Fê? Ah, mas teve também a Umbanda Branca. Eu ouvia falar muito isso. Gente, como era preconceituoso, né? A Umbanda que você vai é a Umbanda Negreira ou a Umbanda Branca? Ah, é a Umbanda Branca, a sua? E eu falo, mas o que é a Umbanda Branca, né? Ah, a Umbanda Branca é quando não tem batuque, quando não tem muita coisa, gente, pelo amor de Deus, né? É preconceito. É preconceito isso. É a Umbanda Branca? Se a sua pergunta é a Umbanda Branca porque não faz sacrifício, eu falo, não, na nossa nós não fazemos sacrifício. Agora, eu não deixo de valorizar a cultura africana nem a indígena, né? Com certeza. A nossa Umbanda e para mim é a fusão das três religiões. E, desculpa, Fê, só para deixar claro, eu já falei isso e vou repetir aqui. Nós não fazemos sacrifício. Eu não faço matança, mas nada me impede de colocar o meu bife lá para o meu Exu e dar a comida para os meus orixás. E uma farofa muito bem caprichada de coração de frango para o Exu adora. Eu adoro. E se algum dia algum dos meus mandar para salvar a vida de alguém, a gente faz. Eu faço. Porque não é um hábito. Existem casos em que nós vamos até um certo ponto. Quando a gente não consegue chegar no objetivo, por exemplo, de uma cura e a gente sabe que a necessidade de uma troca energética a gente vai partir para os irmãos de outras religiões que podem nos ajudar. E eu estou citando com isso, Candomblé e Kimbanda, inclusive. Com toda certeza. Com toda certeza. Com toda certeza. E já foi falado um monte de vezes aqui no canal. Não importa o elemento que está sendo utilizado no trabalho que está sendo realizado. O que importa é a função dele e a mão e a intenção de quem está fazendo. Sim. Vamos tirar a nossa ideia de que a Kimbanda é ruim. Eu escutava desde pequeno. vamos plantar a nossa Umbanda para a Kimbanda não crescer. Não. É para a maldade não crescer porque a Kimbanda não é maldosa. A Kimbanda é muito verdadeira. Ah, eu quero ganhar um carro. Tudo bem. É isso, é isso. A entidade é mais densa? Sim, a entidade é mais densa. O culto é mais denso? O culto é mais denso. Mas eu não posso criticar o meu irmão da Kimbanda. Claro que não. Porque maldade pode ser feita por um bandista, maldade pode ser feita por um católico, pode ser feita por um evangélico. A maldade está na pessoa, não na religião. E muito menos na divindade, que todas as divindades são boas. Se alguém está cultuando aquilo, que é bom. A gente critica tanto quem é do satanismo, vai conhecer o satanismo e você vai ver como uma das religiões mais sinceras e verdadeiras que existem. Verdade. A questão é o que eu aceito, o que eu assimilo e como eu faço essa aceitação e essa assimilação com base no conhecimento que eu tenho. Sim. Eu não me adaptaria a determinadas religiões. Eu também não tenho o menor interesse de sair da Umbanda porque sou muito feliz com a Umbanda que eu cultuo da forma que eu cultuo. Mas para eu ter uma opinião positiva e negativa, eu tenho que pelo menos buscar algum entendimento de alguma coisa. Ah, Kimbanda é do mal. Ah, Umbanda negreira. que coisa preconceituosa e é um pré-conceito e fundamento. Com base apenas em achismos ou palavras de dito popular. Sim. Então, assim, o que é Umbanda hoje? Umbanda tem muitas, existe uma vertente nova também, tem uns 10 anos aí que cultua de uma forma mais intensa, mais diferente. Eu não vou ficar falando nomes aqui nem nomes de autores. As pessoas me procuram muito assim, qual autor que eu posso ler sobre a Umbanda? Cara, eu lia Edson Orfanak, lia Maria Helena Farelli, o pessoal, mas assim, há muito tempo atrás, hoje eu não leio nada. Hoje eu parei de ler porque eu acho que o que eu tinha que aprender, eu aprendi na teoria e hoje eu estou dentro da, pelos que os guias me mandam fazer, porque eu sigo meu caminho no orixá. Inclusive, eu misturo minha boda com o xamanismo, você sabe disso. O xamanismo com magia, com tudo, a gente faz uma boa mistura. Por exemplo, vocês querem ver uma coisa que eu achei interessantíssima? Eu fui para o ritual de Ayahuasca com o Fernando, não foi nem o Ayahuasca, foi a... Jurema? Jurema. O meu mentor, um dos meus mentores, perdão, que é o mestre Bira, ele trabalha como malandro da Umbrando, é mestre de Jurema, ele me explicou um monte de coisa, eu não sei nada, não sabia nada de Jurema. Nada. Depois ele me explicou isso, 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 isso. E foi um contato que mesmo eu se eu tenho conhecimento, aquilo me agregou tanto e veio conhecimento através de um mentor e depois eu... É assim? É. Faz. Fiz aqui, não faço um rito de Jurema, não sou alguém capacitado para isso, mas os ensinamentos que o meu mentor me orienta para fazer para o trabalho dele para que alguma coisa aconteça, eu faço e tem dado muito certo. Sim. Agora, existem certas culturas de magia que a gente ainda dá uma pesquisada. É, não, a gente vai pegando os conhecimentos de tudo e fazendo da melhor forma. Hoje, se eu precisar usar sangue, eu tenho a minha forma de fazer sangue. Eu tenho o meu EJ que é feito com D&D, que é feito com gengibre, que é feito com mel e dá para fazer mais ou menos elementos aí que a gente pode potencializar a energia da mesma forma que sangue. Eu não preciso do bichinho morrendo e assim lentamente que o sangue, o EJ vai escorrendo lentamente sobre o albéco. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. E quer ver uma receita boa para quem quer fazer uma fenda para Exu para substituir o EJ que é potente para caramba? Para dinheiro? Uhum. D&D, mel, anis, cravo, canela. Simples. E o quente de tudo isso aí na verdade é o mel. Aí quem... O de outras religiões vai falar o que eles estão falando? Se para mim funciona... Eu aprendi uma vez, João, que o baluai é seita carambola. Você sabia disso? Carambola é fruto das almas. Então, aí... Eu aprendi sempre isso. É das almas e o caboclo das almas aceita. Agora, outra entidade não é para oferecer porque é fruta de egum. O conhecimento. Então, mas aí eu comecei a observar... Eu gosto muito de carambola, inclusive. A fruta carambola dá mais ou menos no mês de agosto, que é no mês de Xangô. Pelo menos aqui na região sudeste. Xangô não. Xangô não. Xangô não. E eu comecei a entender que as oferendas são feitas conforme a época. Então, aqui no Brasil... Ah, se eu estou numa época que tenho carambola, por que ele não aceita? Eu fiz um pai de santo de candomblé que falou para mim, olha, oferece carambola que você vai ver que ele vai aceitar do mesmo jeito. Isso não significa que você vai pegar qualquer fruta e oferecer. Com certeza. É uma fruta que... É uma fruta que eu ofereço para o baluai sempre. É o melão. Melão? Melão. Sempre botei melão para o baluai e sempre fui muito agraciado. Como é que a gente sabe se funciona ou se não funciona? Porque você ofereceu, deu certo. Você ofereceu, deu certo. Você ofereceu, deu certo. Claro, 90% é sua fé. Mas, então, eu me conecto com aquilo. Você sabe que eu coloco quindim para o Barajelu. Eu coloco quindim para o Xum. Eu coloco. Mas Barajelu nunca dei, não. Eu dou muito quindim para o Xum. Para o Xum, sim. Minha mãe. São coisas interessantes assim que essa troca de experiência fez. Eu acredito que abre um pouco o leque nas pessoas. Você quer ver uma coisa? As quisilas, elas variam. Eu não utilizo e não abro para quisila porque eu acredito na questão do processo da energia que é criada por causa de nós mesmos quanto acreditarem em alguma coisa. Sim. Mas já vi muito trabalho de Oxócio levar mel e bala de mel no candomblé. Sim. Mas você sabe que uma vez eu estava conversando com também Pai de Santos e ele falou assim foi um momento em um ITAM que aquilo foi uma... A base dos ITAMs. A base dos ITAMs que muitas das vezes serve como uma questão. Agora, esse no caso e alguns outros foram difundidos de uma forma que criou uma massa energética negativa que atrapalha. É, que o mel possa ser maldito. Pelo menos para o meu pai. Então isso é maldito para o meu pai. Então, como eu recebi essa informação e carrego ela mesmo não aceitando eu não utilizo. Eu utilizo outra coisa. Mas eu não utilizo por causa disso. Eu substituo por rapadura quando é para Oxócio. Melaço. Sim, melaço cana. Sim. Melaço. Melaço de cana funciona muito bem para Oxócio e para Xangô principalmente no maladele. Porque já me falaram assim ah, porque uma vez Ogum ofereceu um pente para Iemanjá. Pronto, agora todo mundo oferece pente. O fundo do mar está cheio de pente de tanto pente que as pessoas oferecem. Então assim, o que aconteceu no Itam? E eu já vi gente falar para mim olha, você vai ficar louco se você colocar mel no sul para Oxócio. A pessoa vai ficar louca. Então essa egrégora, essa forma pensamento então assim, vamos respeitar porque na verdade eu acho que é a pessoa que está colocando essa quesila. Eu tenho uma teoria, João, eu falo que Deus não tem consciência. Deus não tem consciência da forma que nós possamos compreender porque a gente se baseia na consciência humana. Não dá para compreender uma... Fernando, um elemental superior visto, ele vai ser entendido como um anjo divino. sabe-se lá a capacidade de consciência de um elemental superior e a gente coloca como se for querer compreender Deus também é absurdo. E a gente coloca as qualidades, né? Fui feito a imagem e semelhança. Nossa, ele tem defeito, hein? Ele tem inclusive a pêndice que não serve para nada, uma vesícula que só serve para inflamar, né? Tem muitos defeitos. O homem coloca as qualidades e as leis dele nas divindades. Então assim como faziam também com Jeová, agora é feito também com os orixás. Então o seu orixá é moldado dessa forma. Então assim, o ser humano... Aí você fala, será que o orixá fica o tempo todo olhando para você para ver se você está fazendo alguma coisa de Kizila contra ele? Eu adoro, eu adoro uma colocação. Eu não me engano, agora me falha a memória, se foi Quitéria ou se foi Mulambo que fez. O orixá é a colmeia. Trabalhadores do orixá que vêm na terra e representantes são as abelhas. O orixá é uma monda espiritual. Ah, isso é conversa de Quitéria. Então, eu não me lembro se foi Quitéria ou se foi a dona Mulambo, mas foi uma delas duas. E levando isso em consideração, propósito, uma consciência gigantesca que outras consciências gigantescas que são, a gente comparou grosseiramente com a abelhinha, recebe o comando ou recebe uma missão ou propósito para vir desenvolver isso cada um individualmente. Bilhões. Isso é o que eu pressuponho de consciência orixá. Para elevar e orientar a consciência gigantesca perante a nossa. Sim. E a gente está com essa conversa toda porque agora, dia 15 de novembro, é o dia da Umbanda. Foi declarado. Agora é um dia oficial. O Fernando lembra do dia da Umbanda no dia de Cosme Damião e no dia de São Jerônimo. É, sim. Eu não lembrava do dia 15 da Umbanda. Porque, para mim, foi o dia que começou a minha Umbanda, gente. Eu conheci a Umbanda no dia de Cosme Damião. Acho que, para muita pessoa que teve uma infância de um tempo mais antigo, o primeiro contato com a Umbanda indiretamente foi o doce de Cosme Damião. Meu filho, dia de Umbanda é todo sábado, para mim. que é o dia de trabalho. O dia da Umbanda é sexta-feira. Mas, tudo bem, já que todas as religiões têm que ter o dia do Evangelho, o dia disso, o dia daquilo. Então, vamos ter o dia da Umbanda. Inclusive, no mesmo mês, a consciência negra. Então, acho interessante. Aliás, vamos fazer um parênteses antes que digam que eu estou sendo... Qual a palavra que usaram naquela época aquele dia? Debochado? O feriado é consciência negra, não consciência preta. Porque está essa briga danada aí que agora não se pode mais falar negro ou preto? Eu sei lá. Os próprios pretos velhos dizem, ô, negro, vai fazer isso, ô, negro, vai fazer aquilo? Então, acho que a palavra tem que dar um tom perjurativo. Se ela não dá um tom perjurativo, e nem... Eu vou falar uma coisa que o pessoal pode reclamar para caramba, mas eu vou falar. Nem inventar uma palavra nova. Eu sou... Eu não tenho, digamos assim, um preconceito formado quanto a nada. quanto a maioria dos preconceitos que pelo menos eu conheço. Mas inventar uma palavra que não tem dentro da língua portuguesa, nossa, é estranho. É como criar um empoderamento. É uma questão de empoderamento. Opinião minha, gente. Pelo amor de Deus. Sim, não, é a minha opinião. Para mim, então, assim, pensam que, ah, você está usando o termo negro, mas não é para usar agora. É para usar o termo indígena, que é o correto, mas o nome do feriado é dia do índio, né? Por que eu tenho que falar indígena? Eu falo indígena, claro, eu pratico, inclusive, o xamanismo, mas, assim, eu não tenho problema nenhum em dizer índio também. Mas isso... Você tem problema com índio, gente? Não, o pessoal se ofende. A índio é ofensiva, a indígena não. Eu acho que as duas palavras falando com respeito têm que ser respeitadas. Eu já fui, de uma forma, quando me chamavam de, ou me chamam, de branquelo, branquelo também é diminutivo. Queria ter um pouco mais de melanina para não ser tão amarelo, mas... É a gente que a gente é. Mas agora entende. Isso é um termo pejorativo. Mas que era totalmente aceitável em uma roda de amigos. Sim. Não tem o peso. Hoje em dia, tudo tem um peso gigantesco que... E... Eu acho que tem muita coisa que precisa se corrigir, sim. Muita coisa de questão que vai auxiliar numa questão de progresso. mas tem algumas coisas que eu acho que são... Dá importância demais para uma coisa que não seria. Sabe o que acontece? Eu estou mordido com a questão de inventar uma palavra. Eu não... Eu não... É estranho demais. É estranho demais. Isso não tem nada a ver com uma Umbanda, porque a Umbanda e o Umbandista a série real ele abraça todo mundo. Sim. Lembra das aulas de estudos sociais que eu acho que tinha que voltar a tudo isso aí de novo? Que falavam que o Brasil é feito de branco, índio e negro. Aí entra o caboclo com uma beluco... Não, e as misturas, né? Mas aí eu te digo que a Umbanda é feita de branco, índio e negro e muitos... Muitos outros. E recebemos todas as outras também. Mas a base é isso. Então, por que a gente tem que agora mudar os termos? Enfim, estamos em uma discussão que é discutir o sexo dos anjos. mas, assim, a nossa Umbanda, né? A Umbanda que a gente pratica é uma Umbanda aberta. Eu não vou ficar achando também que o outro está errado. Só que, assim, se fizer alguma coisa errada que eu já vi, gente, colocar coisa de Oxalá, assentamento de Exu e depois ficar maluca da cabeça, você também tem que prestar atenção nos elementos que você coloca. Não adianta querer acender vela preta para Oxalá. Não adianta querer fazer absurdos, né? Isso de acordo com a nossa cultura. E aqui no canal, a gente abre muito da nossa cultura e nós praticamos que essa dia sagrada para a nossa vida nós compartilhamos com vocês. Então, esse compartilhar de conhecimento ele é passado na medida do possível, não dá para abrir tudo uma vez, mas é de uma forma que venha auxiliar todo mundo, qualquer um, independente de cor, sexo, religião, a ter um contato com a espiritualidade, seja através da aceitação do que falamos ou através do entendimento de que. Poxa, isso que eles estão falando é interessante para a minha vida, eu vou buscar saber mais. Isso não é interessante. Estou feliz do jeito que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo alguma coisa para melhorar o meu contato com a minha espiritualidade, independente da forma que seja, e melhorar como ser humano. Tem apenas que fazer uma crítica que tem fundamento para a vida de alguém. Para saber se está certo ou errado, faça uma, faça duas, faça três vezes. Se nas três vezes deu certo, como diz meu caboclo, meu caboclo é muito bravo, ele falou assim, se você acredita, é. Então, se você acredita, é. Não dependa tanto dos outros. E aí, a gente pode, isso é bem individual, de repente, uma pessoa pode acreditar que a Terra é plana e ir para ele, para ele é. Mas não necessariamente é para todo mundo. A minha crença é aquilo ali. Se eu quiser colocar canjica com mel e merengue, eu costumo colocar merengue para o chaguinhão, para adoçar bem o santo, colocar o suspiro por cima. É o meu jeito. Se, de repente, dentro do seu culto, você não faz assim, para mim, eu acredito. E se eu acredito, é. É muito bem, muito bem colocado isso que você falou, que a gente tem, às vezes, uma... e para quem é médio mais antigo, isso já aconteceu comigo. Vai fazer um trabalho, opa, está faltando isso. Para, volta, coloca o elemento, adiciona, como opa, não é para colocar assim não. Isso é com o tempo, com a vivência, a experiência e o contato com a tua própria família espiritual. E é claro, num começo de caminhada, você começando pelo básico, já é uma coisa muito boa. Eu tenho uma observação para fazer, que inclusive foi uma conversa da minha pombogeira, dentro das tertúlias que ela faz lá na casa, e ela falou assim, para cigano, você oferece fruta com caroço ou sem caroço? Com semente ou sem semente? Aí a pessoa, ah, é sem semente, porque alguém come semente? É sem semente, não é o contrário. Quanto mais sementes, mais, porque o semente tem o sêmen, você está plantando, é para engendrar, é para fazer acontecer, é para nascer, é para dar força, vida no seu pedido. Então assim, bota morango, ah, cadê a semente do morango? Não é que num trabalho de cigano não pode faltar uma romã. Claro, porque, ó, romã, morango, figo, mesmo que o figo seja uma inflorescência, né, dentro dele, cada pontinho daquilo ali seria uma semente. Né? Então, pode ver, para cigano sempre tem morango, tem figo, então essa história de, ah, é sem semente, é porque você não come semente. Mas a simbologia daquilo é profunda, né, pitaya, adoro fazer esse pitaya, porque a pitaya é toda semente, né, né, aquele figo da Índia, ah, mas ele é espinho, mas não vou dar espinho, eu vou tirar, vou descascar, né, então as pessoas têm que levar em consideração que não é o que é estético para você que é o certo, mas a simbologia daquilo. E o entendimento do elemento que está sendo utilizado. A gente já falou tanto de elementos aqui no trabalho, mas é muito, muito necessário, acredito eu, você ter a vivência e o entendimento e absorver o ensinamento da sua cultura dentro do local onde você a pratica. E para que isso aconteça, você precisa praticar. Sim, é, somente praticando, né, com tentativa e erro, né, João? Tentativa e experimentação, erro e acerto. É. Mas isso, quando você faz de uma forma sadia, e quando você vai fazer isso de uma forma sadia, aqui no canal, a gente sempre passa de uma forma sadia para vocês, mas também é dentro do seu terreiro recebendo a orientação seu responsável espiritual. Sim. Sair aqui para não ouvir só na caixinha, como o pai Joaquim diz. Aham, sim. Mas, é assim, fala-se tanto do oráculo, né, a umbanda não pode utilizar os busos, a umbanda pode usar o buso, se o umbandista quiser aprender com o pessoal de Fá como utilizar o oráculo de Osson, que é de Osson, também pode, se ele quiser aprender a utilizar o Opele e Fá, que é muito difícil. Ele também pode usar. Quem é que me ensinasse o Opele e Fá? Ah, depois a gente conversa, então. Eu ia gostar de aprender o Opele e Fá. Eu ia gostar. Não tenho conhecimento nem mérito para usar o Opele, mas os busos, sim. Um leitor de Fá é o cara que eu tiro, realmente, porque para mim, ele é um doutor. que vem de lá da África, ele conhece todos os itens. Tem muito com aquele cara. Ele conhece todos os itens. É um sacerdote. O que a gente faz é a nossa adaptação no Brasil para o jogo de busos. Tanto que eu já percebi que o meu jogo de busos é diferente de vários babalausos de lá da África. Assim como o culto do orixá aqui no Brasil é diferente do culto lá na África, que é diferente do culto lá em Cuba. Há muito tempo eu vi, Fê, que tem pelo menos 20 formas diferentes de fazer o jogo de busos. E mais. E isso que eu estou falando é baixo. Ah, na Angola joga com um gênio. Angola. Não tem vários. Tem várias formas. Uma jogada com 13. Nós jogamos com 16. Não tem vários. Não tem gente que ela joga com 4. Lembra daquela divergência que a gente teve? Qual foi o Odu? Que você via como o Odazaga? Eu via como o Dogum? Como o Dogum? Hirossum. Hirossum. Hirossum para você é algum? Tem referência. Tem relevância. Para mim, responde Oxóssia e Amanjá. Porque eu tenho algum me respondendo com outro. Com o Mejo, por exemplo. Mas eu... Então, assim, tem essa... Cada um tem uma visão. Mas o importante é que, para o leitor, o seu sistema de leitura seja aquele. Por isso que eu detesto jogar para o tarólogo. Porque, assim, eu estou lendo ali. Eu sei interpretar a carta. Mas se ele der um pitaco e falar para mim, olha, o 3 de ouros... Para mim, o 3 de ouros significa uma quantidade pequena de dinheiro em que você pode começar a pagar uma dívida. Começa a juntar com humildade tudo aquilo. E, de repente, a pessoa pode ler aquilo e falar assim, não, esse 3 de ouros pode significar a perda de tudo. Às vezes, quem estuda, dá pitaco. Então, assim, eu tenho minha forma de ler e significa aquilo para mim. Você quer um exemplo do baralho cigano? Rato. Para você, é bom? Rato, desgaste, situações desgastantes, dependendo das cartas antecessoras e predecessoras, pode ser o desgaste de alguma coisa que está te atrapalhando também. Ou seja, você tem que ter um entendimento da carta que vem antes e depois, para fazer a compreensão dela. Porque ela... Aos meus olhos, é o desgaste, a perda, o dinheiro fugindo. Porém, isso pode variar... Roubo. Isso pode variar a situação do jogo e a interpretação da mesma mediante antecessor e a predecessor. Agora, observa bem. A carta do rato, se ele aparecer para você, não significa somente que você está sendo roubado. Mas é uma carta que ela só vem onde tem abundância. Rato vai rouer queijo, ele vai roubar comida onde tem comida. Então, não significa que a sua vida é aquela... vai ser eternamente roubada. Está dizendo que você tem abundância e que a sua energia, de alguma forma, está escoando. Significa necessariamente que o rato ou o ladrão que vai entrar pela tua janela e levar o teu dinheiro. Então, essa interpretação... Agora, olha só. Isso é sempre a interpretação e isso, quando o Fernando colocou, quero deixar isso bem explicado, Fê. Porque isso vai ser pela sua mão, jogando para você, jogando para outra pessoa. Dependendo da forma que você jogar, se você joga utilizando todo o baralho, ele sempre vai sair em alguma forma. a carta da morte tem que aparecer, viu, gente? Com certeza. Fica com medo da carta da morte. Eu adoro essa carta. Com certeza. Morte, morte, para nós, no nosso entendimento, no nosso cotidiano, é uma coisa que vai dar o desencarno. Agora, a morte dentro do jogo pode ser morte da situação, morte de uma situação, morte de algum problema. Tem que se fazer um entendimento e não fazer um entendimento aleatório com base no que a gente tem de perspectiva. Pode ser o final de um processo, a finalização de um assunto para começar outro. Pode ser tanta coisa, né? Mas, assim, quem está olhando sabe... Cortar alguma coisa. Já vem ela com a foice. Quem sabe, quem está olhando sabe interpretar. Por isso que eu não dou pitaco, por exemplo, numa senhorinha que vai jogar uma clara de ovo lá na água e ela vai ler nas águas. Ela sabe o que ela está vendo. A intuição é individual para cada um. Por isso que eu sou contra esse curso, esses cursos aí, embora a gente já tenha falado como são as cartas, o pessoal está dando cursos e cursos e cursos, formação completa nisso, cara, formação completa em cartas demora anos, porque você tem que filosofar muito em cima de cada uma delas. vê se você concorda comigo. Você pode fazer qualquer curso, você pode estudar a técnica, mesmo que seja diferente um do outro. O que vai definir se você é um bom oraculista, independente do oráculo que você vai fazer, é todo o processo envolvido, somado a isso, desde a tua bagagem anterior para chegar a esse conhecimento e o que você mantém para poder se manter seguro aplicando esse conhecimento. E eu estou falando isso não somente para uma questão de oráculos, como o tarô, o búzio, ou qualquer outra forma, mas também para outros trabalhos. Por exemplo, eu e o Fernando fazemos a mesa radiônica. Tu faz a reja prado, não é isso? Ou tu faz a reja prada? Para mim? Isso. Ah, eu uso alguma coisa da reja prada, mas eu tenho outro, tenho os ions também, eu utilizo outros elementos e tenho a minha mesa própria de interpretação. Isso. Então eu pego elementos de um, de outro, de um, de outro, é dessa que eu queria falar, porque a minha mesa radiônica fui eu que desenvolvi. Então, por eu ter desenvolvido essa mesa radiônica e o Fernando trabalhar assim, a gente trabalha com um monte de coisa. É como se a gente colocasse uma macumba pronta sem arrear comida. Então, a partir do momento que a gente faz isso, a gente tem o preparo, a bagagem para poder realizar e segurar o tranco quando vem. E vem. Mas eu vou te dizer para você que está cheio de gente aí que... Eu já vi casos da pessoa chegar de verde e na hora da mesa radiônica ela falou assim, qual é o orixá que me acompanha? Aí a pessoa que fazia assim, é o Choss. Parece que ele guiava lá o pêndulo para pôr, é o Choss. E a moça, hoje, ela sabe, ela está me ouvindo agora, ela é filha de Imanjá. Então a pessoa olhou pela roupa. Então assim, tem todo tipo de profissional e de não profissional. Todas as práticas espiritualistas são muito boas quando praticadas em verdade e desenvolvidas. Você quer ver uma coisa que me preocupa, que me preocupou muito e eu peguei caso? Muito reikiano. Ah, todo mundo é. Muito reikiano. A partir do momento que... Eu até estudei reikiano na época que você estava dando curso lá atrás. Aliás, seria bom trazer alguns cursos de volta, Fê. Mas o... Sabe quando não é a tua praia? Você entende o poder daquilo? Mas pô, isso não é pra mim. Não é a minha praia. Então eu não pratiquei. Mas o que veio de tantas pessoas que tentou fazer limpeza pra vida de outra pessoa e o povo que estava lá com a outra veio em cima... Eu acho que o conhecimento de reiki 1 e 2 é bem útil pra todo mundo. O 3 já é uma responsabilidade a mais porque eu já vi gente que faz o 1, faz o 2, faz o 3. Ah, sou reikiano, mas essa mesma pessoa tem a sua vida tão destrambelhada. Fala umas coisas que não dá pra acreditar e na hora fala estou aplicando reiki. Porque a primeira coisa... Ó, a pessoa vai tomar o asca, no outro dia ela acha que ela chamando, no terceiro dia ela faz curso de reiki e já se torna um terapeuta holístico. Então, assim, o reiki é somente mais um instrumento. Isso a gente está falando não só... Isso não é uma crítica ao reiki, pelo amor de Deus. Não, eu adoro reiki. Eu indico reiki. Não é a minha praia, mas... Reiki, faricare, jurei, tudo, eu indico... É uma ciência... É uma ciência muito maravilhosa. Funciona, que é uma beleza. A grande questão é como as pessoas utilizam e recebem esse conhecimento e colocam ele em prática. Ah, deixa eu fazer um parênteses aqui? Por favor. Eu detesto haters. Aliás, eu amo haters, porque a gente tem chance de falar sobre eles aqui. Tinha uma pessoa que nos perseguia muito no nosso site, porque a gente divulgava as coisas. Então, por exemplo, nós fizemos uma vez uma festa de baiano e a gente pediu uma colaboração de 15 reais para as pessoas, porque a gente dava um pratinho, várias coisas. A pessoa lá, vocês não conseguem fazer nada sem cobrar... Enfim. Aí teve um dia, todas as nossas dívidas, com exceção de esquerda, nós sempre fazemos reiki junto, inclusive na época de esquerda. Se eu inventar de colocar reiki no dia de esquerda, eu coloco. Sabe por quê? A pessoa, como é que você faz um reiki junto com uma gira de esquerda? A pessoa só está lá para criticar, mas ela não está lá para ver. São salas diferentes. Eu tenho três salas, mais a recepção e mais a... Aliás, quatro... duas recepções, interna e externa, três salas e o lugar onde está reservado o congá. No congá é onde trabalha sequentidade e eu deixo o meu grupo tratando com... de... seja lá cromoterapia, acupuntura, reiki. O reiki está sempre em uma das salas. Então a pessoa pode tomar o passo, mas pode tomar o reiki. Inclusive indico o reiki. Mas sempre vai ter aquele... Como que você mistura as coisas? Não mistura, eu faço uma fusão. Tudo que é bom e belo vai ser utilizado ali dentro. Você quer ver uma mistura que é maravilhosa é o café com açúcar. Isso não dá pra dizer. E o café puro como algumas pessoas querem que eu tome, não dá não. Aliás, um abraço para o Claudio lá em Portugal durante o tempo que eu estive com ele os 15 dias que estivemos lá fazendo desenvolvimento. Esse homem me fazia tomar café toda hora me ajudando no emagrecimento. Tu tens que tomar café. Tu tens que tomar café. Tem que ser cedo, sabe? Tem que tomar puro. Claudio, por causa de você eu não tomo mais café. Claudio, se café emagrecer você não era um palito. Não dá pra tomar acesso. Essa é uma conversa informal e nós falamos de umbanda, nós falamos de um monte de coisas porque a gente sempre tem um bate-papo antes pra ver o que é que você acha que precisa falar. O que é que você acha que precisa falar pra abrir os olhos, pra trazer mais pessoas pra um contato pra própria espiritualidade de uma forma sadia. Então, é por isso que eu vim com o Fernando aqui hoje fazer esse bate-papo que é a continuação da live vai ser o Papo Umbandista 2. Então, esse foi o intuito do vídeo de hoje. Eu quero muito ver os comentários de vocês pra saber dúvidas, questionamentos que vocês têm quanto à sua própria prática, qual dúvidas quanto a qualquer coisa que nós falamos aqui, porque eu acredito que uma coisa que faltou muito pra mim, eu falei isso na última live, embora eu fui muito assessorado, fui muito ajudado pela minha mãe, é a explicação do porquê. Isso faltou muito pra mim. Eu vi um trabalho, nossa, você quer ver o trabalho pra Oxumaré? Elemento, batata doce. Sim. era o utilizado. Agora, por que raios elemento batata doce, sete cores, energia de Oxumaré, pode ser ligação por um aê, masculino e feminino, por que duas? Então, são várias as questões de entendimento que muitas das vezes você não faz associação e atrapalha o teu trabalho. Eu imagino que a batata doce porque ela é comprida em muitas vezes, né? Pode ser por causa disso. E também é fácil de modelar quando está cozido. Você já percebeu que as oferendas pra Barajelu, principalmente na Umbanda, lá no Sul, lá no Batuque, no Rio Grande do Sul, eles colocam batata inglesa, eles colocam amendoim, eles colocam milho, porque da época que se comemora Barajelu no mês de junho, é o que tem disponível no mês de junho. Então, assim, ele aceita aqui, eu não sei se lá na África é a mesma coisa. E na santeria? Na santeria se oferece sabe o que pra Barajelu? Você tá sentado, João? Você tá sentado? Eu tô sentado, pode falar. Teste frito. Peixe frito, goiaba. Porque em Cuba, Cuba não é uma floresta, Cuba é uma ilha. Então você vai oferecer peixe frito pra Barajelu. Você oferece goiaba, que é o que tem na ilha. O que a gente oferece muito? Aliás, Oxóssi lá, a qualidade de Oxóssi, Erin Lê, Erin Lê é um pescador. Ele é uma entidade que você leva um bambu, levando duas coisas com peixe aqui do lado. Por quê? Porque não tem florestas em Cuba, mas ele não é o deus da abundância. De onde vem a abundância? Lá. A abundância vem através do peixe? Então Erin Lê vai receber dessa forma. Agora, porque eu não cultuo meu pai Oxóssi dessa forma, eu tenho o direito de criticar e dizer que ele tá rápido? Lógico! Aqui a gente, por exemplo, cultua Barajelú, Leguá, com doce, elemento de doce e muitas das vezes industrializado. Comprar bala, comprar paçoca pra poder botar nesse trabalho. Bananada. Sim. Aliás, até o mel que a gente compra muitas das vezes quando vai comprar garrafinha não é totalmente purê, industrializado. Mas Exu gosta de mel, João? Muito. Eu uso muito mel pra Exu. Eu uso muito mel pra Exu. Gosta de muito, mas na quantidade certa que Exu gosta também. Sabe por quê? Às vezes quando a gente fala isso, por exemplo, no meu caso, você falou que ele gosta na quantidade certa. Eu uso muito. Sabe por quê? Porque eu uso mel não só pra fazer padê, é bom, fazer uma oferenda. Eu uso pra fazer ele o aquecer do assentamento. Eu acho engraçado que assim, eu não deixo faltar água pra Exu, jamais. Eu aprendi que o Omin é sagrado e omin não pode faltar nem pro Orixá e muito menos pra aquele que tá girando na força de Orixá. Não, mas Exu entidade, o catício, só pode beber a bebida alcoólica. Filho, pra mim, aquilo é o fogo líquido. Coloca água pra Exu que você vai ver que se o Exu não sentir no sede, ele vai trazer força do mesmo jeito. Dá a impressão que Exu tem medo de, é como se fosse alho, né? Como se fosse... tem opinião diferente quanto a Exu, mas tranquilo. Trabalha-se com água, trabalha-se com vários tipos de bebida, dependendo do trabalho Tem Exu das águas, gente, pelo amor de Deus, tem Exu das águas. Tem corrente de linha das águas, de Exu... Não me vem nenhum nome de Exu de corrente das águas, porque as falanges só podem ser do cemitério da Calunga. Mas você pensa que apareceu, apareceu, de uns anos pra cá, uma entidade chamada Exu do Lodo. Apareceu, não existia antes. Como também tem Exus que apareceram, que são os Exus até mais antigos, que é o seu Tirateima, por exemplo. Aliás, se eu começar a falar umas... As mais modernas agora são Maria Farrapo, Maria Navalha, tudo isso ligado ao... Talvez ao lado boêmio, ao lado bar, ao lado malandros, mas tem lugares que não tem malandros. Eu vim do interior de São Paulo, a gente não tem essa noção de malandragem que existe nos pontos boêmios, né? Então, essas entidades não eram muito cultuadas. a gente cultuava quem? Pombogira, Exu e Zapinita. São entidades que vieram se adaptando à realidade do país agora. Agora, gente, pra vocês saberem... Mas, de jura, é um CBT. Eu tenho uma aula que eu coloquei dentro do meu site, aliás, pelo amor de Deus, entra lá e dá um like, dá um... se adiciona... link aqui na descrição. Casa Nossa Senhora do Rosário.com eu coloquei uma aula falando sobre as encruzilhadas, encruzilhada de lomba, encruzilhada de água, encruzilhada de macaya, encruzilhada das almas, encruzilhada de calunga. Então, assim, tem bastante coisa. É interessante. A gente que quis dizer é o canal da Casa Nossa Senhora do Rosário, meu povo. É o site do nosso terreiro. Ah, o terreiro tem site agora? Tem, 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 tem. Ah, bom saber pra fazer a divulgação dele, porque eu não sabia. Ele tem, né, Casa Nossa Senhora do Rosário, tem no YouTube, mas nós temos, inclusive, os seus vídeos estão lá também. Agora, vejam só. É, eu estou divulgando você no site da casa. Axé, meu irmão. Axé, meus irmãos e irmãs, nessa cultura que nós passamos aqui que é muito com essa questão de paz, amor e... Paz, amor, respeito, igualdade, entendimento, empatia, que são muito mais do que os fundamentos da Umbanda, mas são coisas que nos auxiliam a colocar em prática uma coisa que não restringe mais a braça, que não separa, mas junta. Então, respeitando todas as culturas, respeitando todas as opiniões, tendo opiniões divergentes, opiniões convergentes, e... e faz uma cultura crescer, e se faz um ser humano evoluir e melhorar. Meus irmãos, muito obrigado por acompanhar esse trabalho. Meu irmão, obrigado por mais uma vez. Pessoal está com saudade de Tranca, pessoal está com saudade... Já que eu já agradecia, vamos cobrar, né? Pessoal, me cobra, eu vou cobrar você também. Pessoal está com saudade do Tranca, pessoal está morrendo de saudade do pai Joaquim. Seria bom, muito bom se o Ventania pudesse aparecer, seria muito bom se o Tupinambá, também que tem... Se o Tupinambá, eu não lembro quando foi a última vez que eu conversei com ele. Ele baixou esse fim de semana no terreiro, já está lá no nosso site. Mas... Então, mas vamos gravar, João. Inclusive, vamos deixar algumas coisas antecipadas, porque eu vou viajar, né? Já vão deixar gravado para deixar para fim de ano e tudo isso. Verdade. Vamos ver se a gente não atrasa tanto as previsões também. Eu quero fazer um negócio diferenciado com você também esse final de ano para a questão das previsões, mas aí já é papo para 9 de dezembro e janeiro. Eu gosto de trabalhar com as previsões bem na boca da virada do ano. Então, como eu volto dia 28, eu estou lá pelo dia 29 e 20 grado. Ah, beleza, então, dá tempo. Então, vamos finalizar agora que a gente já tomou muito tempo dos nossos irmãos e eu agradeço a vocês que ficam até o final. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreve aqui no canal, se inscreve no canal Nossa Senhora do Rosário, deixa seu like, compartilhe o vídeo que ajuda pra caramba. Aqui do lado tem o meu contato do Fernando do WhatsApp, você pode ajudar com o Pix, e se você gosta daquele que está sendo feito aqui, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre de vocês. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Fiquem na paz. Muito axé. Tchau. Tchau.